Música Educator, é bom mostrar às pessoas como você pode desenvolver sua própria língua se você realmente, realmente acredita em si e confia em si. Mas isso precisa vir de dentro. Música Educator, é muito grande. Música Educator, é bom mostrar às pessoas como você pode desenvolver sua própria língua. Música Educator, é bom mostrar às pessoas como você pode desenvolver sua própria língua. Um lugar interessante no topo do prédio, onde tem umas antenas, tá chugoso também o clima. Pode ser um negócio bem, bem melancólico mesmo. Música Educator. Música Educator, é bom me ajudar aqui. Então, a gente veio gravar um videoclipe, viemos lá de Belo Horizonte, trouxemos a equipe técnica, equipe de vídeo, equipe de som, o produtor, e a Marina Helale vai participar conosco. Então, a gente tem agora pouco tempo para registrar a banda e a gente está procurando um cenário, E um dos cenários que a gente achou foi esse, não sei se é prédio, estacionamento abandonado. Eu acho assim, se for agora, eu acho que não tem tantos problemas, é um quarto superior. Você me ajuda a azeitar isso então? Porque eu não tenho contato com ele não, tem que dar volta no quarteirão. Então a gente vai na cara de pau mesmo, vamos lá. Beijo. A nossa sina, a nossa saga desse clipe foi, buscamos vários lugares, inclusive uma igreja abandonada, buscamos também um prédio abandonado em São Conrado, uma fábrica grande, abandonada também. Todos cobraram caro, todos eram um pouco seguros para a gente fazer o clipe. Então a gente está nessa busca na Sedondesa, pelo menos lugares que possam ser menos perigosos mesmo, porque isso existe. A gente está tentando contornar essa situação, mas a gente vai achar um lugar. Aí, é isso aí. Caralho, aí eu... Cara, você não sabe o cenário que a gente achou, que do lado de casa, tem uma escola abandonada, e ela assim, toda pichada. E aí a gente vai fazer aqui a parte da banda, que vai dar tudo certo. E eu te encontro mais tarde, lá no nosso cenário mesmo, na praia. Tá bom, linda, arruma sim. Te vejo mais tarde. Até mais. Yeah! Depois de várias tentativas procurando o cenário, a gente achou o cenário do lado da minha casa aqui no Rio de Janeiro. A maior coincidência, uma escola abandonada. E o Réli, nosso diretor, propôs de entrarmos aqui e ver o que tinha. Então é isso aqui que vocês estão vendo, que vai aparecer no clipe. Um cenário que mostra abandono, que mostra tristeza, que mostra um desapego para a parte material, que é o que ele estava querendo para a primeira parte do videoclipe, onde a banda se apresenta. Meus sonhos mutaram, mas eles não calam a dor, não podem matar um amor que não quer morrer. Estamos atados, mas abandonados de nós. Perceba como estamos sós, enfim. Prazer ter a Marina. A Marina é uma pessoa que eu tenho carinho enorme. A gente estudou juntos na Berkeley há um tempão atrás. Beijo, então. A gente sempre teve contatos, mas por causa da vida ativa de ambos, a gente nem sempre consegue fazer esse contato físico. Então agora a gente está juntos para fazer o clipe. Prazer ter essa top model superstar conosco. Eu que estou super feliz, César. E é uma delícia tê-la pertinho, porque a gente tem uma relação muito gostosa, uma amizade muito densa de muitos anos já. Então, fazer valorizar isso. Eu tive todo sucesso, gente. Eu ouvi a gravação, me apaixonei. Falei para a César, vamos fazer alguma coisa por essa gravação. Está linda. Eu sempre fui muito fã. Eu sou amiga, então sou um pouco suspeita para falar, mas César, para mim, sempre foi uma das pessoas mais talentosas da época da faculdade da gente. Eu sempre falei para ele, porque César faz tudo. Ele canta, ele toca, compõe, produz, é técnico, mixa, masteriza, ainda luta. Não quero ser melhor, nem pior, sou assim, só quero ser, só quero ser, só quero ser, só quero ser, só quero ser. Pessoal, ainda em êxtase com o clipe com a Marina Elali, ela é uma diva, ela é uma fofa, ela foi toda atenciosa conosco, ela sabe muito, já fez muito clipe, já trabalhou muito como atriz, cantora, nem se fala, é o ponto forte dela. Mas ela é uma artista multimídia mesmo, nos ajudou muito durante o processo, inclusive para eu ir relaxando e podendo fazer esse par com ela, que foi uma coisa nova para mim também. Ainda em êxtase a gente vai para o workshop do Steve Jordan agora, baterista do John Mayer, foi baterista do James Brown. E assim, mais um evento esplendoroso no dia de hoje no Rio de Janeiro. Então obrigado Marina, beijão para você, você está aqui. Estou com o Arthur Rezende, meu irmão de dinossauro, treinamento físico, música, tudo mais, padrinho de casamento desse cara, ele me trouxe aqui para ver o Steve Jordan agora, mais um pedacinho do vlog sensacional, ele está aqui fora, já vai entrar. Vai ser foda galera, saca só. Valeu. Vou fazer oito dos eventos legais para vocês, que é o Da Oasis Music Video com a Paula Produções, que é essa minerada super competente aí, que faz os eventos para o Brasil todo e a gente está abraçando isso junto, está fazendo. Com vocês, Steve Jordan. Estou honrado de estar aqui. Ele falou que está muito honrado de estar aqui, na terra do ritmo. Falou que a gente é muito privilegiado de já ter nascido com o ritmo, que na África, na América do Sul, isso é muito forte. E ele gosta muito da música brasileira, do meu nascimento, Tom Jobim, João Gilberto, e que para ele é um prazer estar aqui com tantas pessoas querendo ouvir o que ele tem a dizer. Uma das coisas que me ameaça quando eu vejo você tocar é o Mundo do Céu. A pergunta foi sobre a confiança que ele tem e a personalidade que ele tem na hora de tocar, que ele já viu o Steve tocando com vários artistas e ele sempre bota a cara dele com muita confiança, com muita personalidade. E ele perguntou sobre como foi a infância dele, se a criação dele influenciou o resultado disso, para ele realmente ser tão confiante e ter tanta personalidade, independente do artista que ele está acompanhando. É uma pergunta muito boa. Obrigado. E eu tenho... Ele disse que ele teve dois ótimos pais que deram muito apoio para ele, que ele tem noção total de que ele só está aqui hoje por causa dos pais dele. O pai dele apresentou algumas coisas para ele, como o Miles Davis, por exemplo. Eu gostaria de saber, por favor, a respeito de como foi a formação dele, o que ele estudou e como é a rotina de estudo dele atual. Eu fui para as aulas privadas. Quando ele tinha oito anos de idade, ele começou a ter aulas particulares de bateria, mas que ele parou um tempo porque ele queria jogar baseball, depois ele voltou para as aulas de bateria. E nas escolas em Nova York e nos Estados Unidos de uma forma geral na época, no primeiro dia de aula, cada um levava um instrumento para casa. E você tinha aula de música na escola, era uma coisa bem comum, tinham as bandas, as orquestras das escolas e os alunos se preparavam para fazer audições para as bandas e orquestras da cidade. Então que ele sempre teve esse contato com a música, além das aulas particulares que ele já fazia, ele também tinha aula de música na escola. Sim, isso parece muito bom. Vamos lá, vamos lá. Sim! Sim! Muito bom, muito bom! Muito obrigado por vir. Estamos juntos. Obrigado vocês, galera. Foi muito legal. Obrigado. Estou com o meu irmão, irmão do coração, Rick Freiner. A gente se encontrou na Berklee. Já moramos juntos aqui no Rio de Janeiro. Eu me orgulho de ter sido a pessoa que trouxe ele. Primeiro que trouxe ele mesmo de verdade para o Rio. Hoje em dia ele toca com o Erosmo Caso, toca com várias pessoas. Temos uma banda juntos, Milt, adormecido, em construção disco 3. Devagarzinho a gente vai chegar lá. Mas o mais importante é o amor que eu tenho por esse cara. Esse cara é meu irmão do coração. Estamos juntos em qualquer batalha, em qualquer parada. Rickão, bom demais te ver. César, César é uma referência para todos nós aqui. Eu conheci lá na Berklee mesmo. O cara é demais, toca muito, um grande produtor musical. Eu espero que a nossa banda continue ainda no Milt. Para, 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 para. Parabéns pelo trabalho. É eterno que a gente faz. É eterno que a gente faz. Enfim. Rafael Marculino, na minha opinião, o maior tradutor de workshop, de palestra. De verdade. Eu sou um palestrante, eu sou professor, professor acadêmico. Eu custo encontrar uma pessoa que consegue se comunicar tão bem quanto ele. Por quê? O Steve Jordan falava longos trechos de informação. Ele condensava em pequenas frases com o mesmo cunho emocional e a parte técnica concebida por um baterista. Então assim, foi impecável. Você entrega tanto de você. Eu acho que, mesmo sem saber e forçá-lo, são apenas alguns músicos do mundo que têm. A quantidade de autoestima que você tem, e eu acho que é sobre o seu ecossistema, e o seu pai, a sua mãe, e todas essas coisas que o seu pai e a sua mãe desploiaram em você. Exatamente. Exatamente. Você tem isso, certo. E um educador de música. É bom mostrar às pessoas como você pode desenvolver sua própria língua se você realmente, realmente acredita em você e confia em você. Mas isso precisa vir de dentro. Como manter o tempo, por exemplo. Essa é a body clock. Essa é uma coisa interna. E isso é... E isso é... A confiança e a confiança. A confiança em você. Como, ok... Você confia onde seu coração está. Exatamente. Uma vez que você sente que você está segura com você, então você pode ir. Mas quando há muito self-doubt sobre certas coisas, é quando você tem que ser o rock para outras pessoas. Na minha posição. Eu tenho que ser o rock. Eu não tenho tempo para qualquer... Real self-doubt em certas coisas. Mas eu me sinto bem, sabendo que eu vou dar tudo que eu tenho para garantir que isso está certo. Eu acho que é um ponto que é totalmente sobre gratidão e dar mais valor para os outros do que a gente se vê de volta. Absolutamente. Você tem esse herói natural, sabe? E... Bom, só para estar com você, eu absorvo essa energia e é suficiente. Você sabe? Você é o rock. É o real deal. É o real deal. Obrigado. É o real deal. Então, agora André Torres na adrenalina total depois da participação com o Steve Jordan. Ele é um amor, ele é um cara de gente finíssima, uma pessoa simples que provavelmente nem sabe a grandeza. Ele sabe, né? Porque ele consegue projetar isso, mas ele não consegue quantificar, não consegue botar em palavras tudo que faz ele tão grandioso. Se pudesse dividir esse dia em oito vlogs, eu acho que a gente teria conteúdo de altíssimo nível. É o que a gente fez no dia inteiro, desde o clipe de participação da marina, mais um tantão de coisas, escolha de cenários. Steve Jordan agora, e todo o conhecimento adquirido, por essa grandeza musical. Esse cara fica melhor. E vamos em frente, fazendo arte e música. Por quê? Arte pura. Arte pura! Que é arte pura.